Música No próximo sábado serão conhecidos os finalistas do Campeonato Amazonense de Futebol Juniores. As semifinais irão ocorrer na Capital e em Manacapuru. Em Manaus, Fast Club Nacional se enfrentam às 4 horas da tarde no estádio Carlos Amite, na zona leste da cidade. No mesmo horário, no estádio Gilbertão, o Princesa dos Solimões recebe o Rio Negro. Fast Club Rio Negro tem a vantagem do empate por vencerem o primeiro jogo das semifinais. A competição registra 198 gols e tem uma média de 3 gols por partida. O campeão da competição garante uma vaga na Taça São Paulo de Futebol Juniores, que será realizada em janeiro de 2018. Eu sou Frank Cunha, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia. A competição registra